Até a tarde desta segunda-feira, nenhum familiar foi até o Instituto Médico Legal para liberar o corpo da vítima. Somente os parentes de João Gabriel de Souza Freitas, de 25 anos, podem ter acesso ao laudo com as informações sobre as causas da morte. A suspeita é que ele teve uma parada cardíaca devido a uma overdose de bebidas e drogas. A polícia civil tenta identificar quem são as pessoas que deixaram a vítima neste posto de combustível no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Nestas imagens do circuito de segurança, dois homens aparecem, retirando João Gabriel do porta-malas do carro. Eles têm dificuldades para arrastar o rapaz, que estava consciente. Depois de um tempo conversando com o rapaz, os colegas arrastam ele para o canto. Um frentista chega para saber o que estava acontecendo. Os homens ficam no posto com João Gabriel por mais de uma hora e vão embora depois das seis horas da manhã. Quando os bombeiros foram acionados, o rapaz já estava morto. A polícia civil ouviu o dono de uma distribuidora de bebidas, onde João Gabriel estava, antes de ser deixado aqui no posto de combustível. Ele disse no depoimento que a vítima chegou no local com uma moto supostamente furtada. Em seguida, teria sido agredido por algumas pessoas que estavam na distribuidora, o que justificaria as lesões encontradas no corpo de João Gabriel. Mas, segundo o delegado que investiga o caso, o laudo do Instituto Médico Legal apontou que os ferimentos não seriam suficientes para tirar a vida do rapaz. O laudo preliminar constata pequenos traumas e escoriações incompatíveis com a causa-morte. O dono da distribuidora de bebidas disse ainda que, na verdade, João Gabriel foi socorrido pelos homens que aparecem nas imagens logo depois de ser agredido. Mas a polícia quer saber por que a vítima foi levada para um posto de combustível e não para uma unidade de saúde. Com a morte de João Gabriel, eles podem, inclusive, responder criminalmente por esta atitude. Primeiramente, estamos identificando os três elementos para que eles sejam ouvidos e forneçam as explicações. Eles podem responder por uma moção de socorro, porque eles não prestaram socorro adequadamente.